Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ela é movida por combinações simplíssimas, tipo soco, 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 chute, soco, soco, umas variações usando direcional, pra frente, essas coisas do tipo. Entra, então, peraí, se ela só tem esse tipo de jogo, então é uma personagem bonita de se jogar? Parece, mas não. Para pro lógico. Para compensar uma personagem que tem um gameplay que você pode simplesmente apertar, soco, soco, chute, chute, você precisa fazer muitas meia-luas, tem comandos de meia-lua sim. F**ker. A dificuldade é compensada porque esses comandos de meia-lua que ela tem, são comandos complicates. E aí o especial dela? TAMAMEN! Vai lá! Você também. Eu posso trazer essas espadas de volta, não se preocupa, eu sei amanhã também. Sera isso! Monitor Great responded! Você está em Stylent! Começando em Stylent! Começando! Cleve! Hia salvför! Sérgio! CST! Hia salv Absalda! E aí ganha aí, só usando as espadas! Turt! Num... Essas folhas sau è repente, Drass? study, A definição de amor é significativa. Um dia, tudo de importância e significância será morto. Por exemplo, eu falei que os comandos dela são simples. Tem alguns comandos que envolvem mea lua e os carac... Só que esses comandos são complicados, são poucos, mas são complicados. Eu vou tentar fazer um deles só pra vocês terem a ideia. Olha, esse aí é complicado, por exemplo. Não, esse até que não é tão complicado, mas tem as suas dificuldades. Pra compensar, ela tem comandos que exigem mea lua e, inclusive, os especiais são complicados. Um exemplo, o único especial que eu sei fazer da Hamilton é aquele que vocês viram. E eu já cansei de cair nesse golpe, meu filho. Já deu. Mas, mano, a hora de botar as espadinhas pra trabalhar, né? Vai você. E vai você. Oh, fucker! Shit! Vai! Destrói! 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 Ah, passou! Volta! Volta! E volta! E agora? Espera aí! Oh, filha da cabela! Missed! Destrói! Acha! Chupa! Target morto! Revolta! Ganha! Ganha! Pelo menos a sorte é que o comando destrói não foi mudado. Pelo menos isso, nós não reclamamos! Alfa Blame! Desenvolvido! 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 Olha, esse comando, por exemplo, é chute, chute, chute e pimba. Se eu posso variar colocando um pra baixo, por exemplo. Olha lá, ó. Variei. Posso até colocar esse comando da espada no meio da sequência. Vou tentar fazer isso. Ah, eu ia tentar nesse... Só que o ship é um chato, velho. O ship é um maldito. Não, tem que ser no meio. Opa, defende. Defende o cara... Ship maldito. Vamo lá, né? Mas é aquela regra, eu acho que eu não vou enrolar muito. Vamo lá! Vem cá, vem! Ah, eu perdi a barra! Ai, ai, ai. Fã de Glute Gear, que é... Joga Glute Gear, mas nunca sofreu com esse negócio de perder a barra de tensão. É um pôzer! Eita fucker! Ah, perdi! Já era previsto que eu ia perder, porque eu perdi a barra de tensão. É, eu acho que outra dificuldade que tem. Como a nossa cara ataca com essa linha de espada, se confunde um pouco com o comando do destroy. Então o destroy dela fica um pouco difícil também, cara. Parei pra pensar agora, enquanto eu dei a pratica clássica, né? O que é típico quando eu jogo... Eu joguei... Opa! Rá! Ele vai... Ele vai... Se ele carregar... Ele vai... Agora ele tá com o calibre armado. Aí, beleza. Vai você! Droga! Vou ter que trazer as espadas de volta, se eu quiser. Opa! Beleza! Vou ter que trazer as espadas. Vou ter que trazer as espadas. Beleza! Pera aí! Opa! Aaaaaaaaah! Fiii... Será que me matou? Não... Na degola! Aaaaaah! Maldito! É... Lá vamos nós pra aquelas... Revanches marantes! Ela é surpresa, né? Revanche contra esse maldito Boa visão, hein, minha filha Boa visão Pena que a sua irmãzinha Elf Tem uma saúde melhor Não vamos reclamar não, né? Mas você não fica pra trás não, sabe? Bom, vamos lá Pois é, vamos pra Revanche Inesperada Vou tentar mostrar outras coisas Tentar, né? Olha lá, cara Tem muitas combinações Nesse aspecto é bom, cara O problema é que, como eu falei Os poucas meia-luz que a nossa cara tem Ah, cara, ele não deixa eu lançar a espada Pelo menos nessa vez eu te peguei Agora é minha vez Ah, olha, velho Eu não digo Mais nada A espada ia atingir, velho A espada ia atingir Eu chamei na hora certa Só que ele Foi o maldito Foi o maldito Dua, tira, tira Tira a luz Tira a luz Eu vou te dar Tira a luz Tira a luz Ai, ai, ai Nossa, velho Eu tô vendo que eu vou ter problema Nessa luta, nessa luta Bom, não peguei Ah, cara Ele não deixa o... Assim, usar a espada Ai, agora tô usando Aí, agora sim Ó, ó Eu ia tentar de novo Você filho da puta Peguei Pronto Olha Como o nível de c*** tá muito mais de 8 mil Eu vou ter que aplicar o destroy nesse maldito Vamo lá De novo, cara Eu tô caindo Já não é de outros vídeos que eu caio nessa sequência dele Aí, beleza Volta, volta Bom Volta Defende Vamo lá Vamo lá Não posso deixar que me bata muito Senão eu vou ser perdi Ah, não Ah, não Perdi 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 Cara, o pior é que eu tô jogando bem Até que eu tô indo bem Mas Cara Eu vou falar nada Não vou falar nada Ai, ai, ai E depois Quando eu anunciou o chip Eu falei Alguma coisa ia acontecer Por exemplo Se eu passasse pelo chip agora Consegui sair esse bad guy Aí era pra deixar o centro Vem P*** Que pariu Vamo lá, né De novo Rebanche Três vezes Anóias Vamo lá Let's rock O que? iciada Vamo lá Toma Algo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Boa Vamo lá Volte Opa! Opa! Aí! Caralho! Vamos lá, né? Vem! Volta! Volta! Ah, agora você vai pra dança! Ah, meu perfecto! Se foi, tudo bem, aí não liga! Volta, volta, volta! Volta, 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 volta! Ah, eu vou! Ah, não digo nada! Não era! Aí, ponto! Prontinho! Já tava na hora! Pelo menos eu vi uma coisa boa ali da Hamilton! Agora, só falta por eu ser... Pelo nível de c***, sair bad e ganha! Aí, quando você sair bad e ganha, Aí, eu tô muito f***! Dragoinstal manda oi e tudo mais! Não, mas veio o Kai, cara! Já... Não é um bad guy da vida, mas é... A filha da p*** é próximo! Vamo lá, né? Vamo lá, né? Vamo lá, né? Vem! 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 Ah shee beat! Aqui! Vem! Dime um dosbahvem mausados! Vem! Um 이것도 garante deinfluir! Algo! Est tranqueiro com ele! Continua! Ley um pedaço! Há EUucemi coronいきます, Sendo ouvi como prendeu, Entendeu seu気ção. Não mais! Kahn! 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 Saquem-se! Aqui! Tem que trazer as espadas de volta! Kahn! Kahn! Ah! Sabendo usar as espadas da coisa... Cê... 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 Ah! Eu ia... Saquem-se! Kahn! 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 Quem ganhou? Ah! Eu... Tive que parar pra ver quem ganhou! Kahn! Kahn! Eu tive... Caral... Pronto, agora... Depois da Heditor... É aquele esquema com a Faza... Play Persona... E o cara... Quatro! Vai ter algum personagem que eu vou conseguir jogar bem... Mas vai ter aquelas bostas! Eu vou ter que me preparar! Vai ser random! Por isso o nome! Gameplay random! Que eu quero que é um badumps maldito, né? Vamo lá! Vamo lá! Ah! Cara! Eu fiz o comando errado! Eu fiz o comando errado! Volta! Aí! Agora sim! Tchauzinho! E agora vamo ver! Passei! Passei! Ah fuck! Peguei! Aí! Pelo menos! Mostrar o Destroyer, né? Pô! Bom... Já tava na hora de eu ser um pouco c... Porque eu já disse... Eu quero ser um c... Então... Bye bye! Aí! E é isso! Vamos pra última partida! Independente do resultado, né? Pera aqui que vocês tenham se divertido com mais uma Gameplay de... Crypto Guia XRD! Resumindo... Não é saudável como a Elpt! O meu início tem que ser assim! Eu já disse! Eu sou um maldito! Eu tenho que falar isso mesmo! Ela possui comandos simples, que são movidos por sequências simples, que você pode variar! Ah! Meia milha! Uh! É! E... Essas meia luas que... Esses comandos que envolvem meia luas e essas coisas do tipo, são comandos mais ou menos complicados! Inclusive, os especiais, como eu disse, vocês só viram fazer aquele especial, porque é o único que eu consigo fazer, até que rapidamente, facilmente! E é isso! É uma boa personagem pra se jogar! Não é saudável como a Elpt! Novamente eu vim com esse comentário! Eu já disse! Eu sou um maldito! Vamos lá! Vem cá! Tá fazendo o slash do The Gare Ed probablyens ao prazer! Vem! атriple! Vem cá! Vem cá! Eu estou estreitando! Vem cá! Ainda háww e vou Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tu está aberto! Vem cá! plantando essas plantinhas, essas pseudo plantinhas enquanto elas correm. É um bom especial, mas, ô bosta! Eita! Pera aí! Passou pela espada e... Tá! Menina, você tá abusando! Já tá abusando! Ae, levei. Se curtiram esse vídeo, deixe seu apoio com seu like, adicionando essa bagaça aos favoritos, gostou ainda inscrito e se inscreva no canal. Vamos lá, né? Agora vai ter personagem andômico. Eu vou tentar agilizar justamente o call do Revelator. Então, se vocês verem mais gameplays de Glute, não estranha. Pra justamente, quando chegar a Revelator, só ficar sucinha pra curtir os novatos. Ainda tem um personagem de DLC que eu tenho que comprar, né? Pra mostrar pra vocês. Siga minha página no Twitter, puta minha página no Facebook, vale os recados... Ô caralho! É, vale os recados clássicos, dê uma força entre os parceiros. E diga o que preci... Eita, velho! E diga o que precisa melhorar nessa bagaça, deixe seu feedback nos comentários. Vamos lá, né? E é isso. Pelo menos, tive que acabar bonito. Em alguma, né? Tinha que fazer alguma coisa com estilo. E é isso. Por hora, nos vemos. E o próximo vídeo... E o próximo jogo... É... Bahamê! Bahamê! Essa gameplay, mas saiu! Vamos lá, né? Aguardando o Revelator... Uh, tô mal. Vejo a hora de sair essa boneca. Ai, 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 ai... E claro, até lá! Chaos Control! Vamos lá, 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 vamos lá!